Caraca, velho! O que que você já tá aprontando, bicho? Eu tô brincando com as ventiladoras de hélice pesada. Como? Hélice pesada. Como assim hélice pesada? Eu tô brincando com os ventiladores que tem as hélices mais pesadas que eu tenho. Caramba, e essas... Mas como que é hélice pesada? Não entendi. É que hélice pesada quer dizer que uma hélice que é pesada. Ah! Que ela não é... Você coloca na balança e você pesa ela. É isso? Não, não é isso. É. É que sabe as hélices de... Tipo essa daqui, essa daqui. Entendi. Não, não, mas o que eu... Essa é de lata aí, sabe? Ela é muito pesada, então é isso que eu tô... Ah! Ah, hélice só, tipo... É caminhão pesado, assim que a galera fala, é isso? Não! Caminhão não é pesado? Sim, mas é ventilador. Ah, que nós estamos falando de ventilador. Mas o que que tem a ver aquela pequenininha ali, ó? É que esse daí, ele é hélice de lata. Ah, e é considerado hélice pesada. Aham. Ah, entendi. Porque a hélice dele é pequena, mas é um pouquinho pesada do que as normais. Ah, entendi, porque é feita de lata. É, lata. Aham, então todos... Esse aqui, ó. O que que tem esguerro? Esse aqui, ele é feito de plástico. É, esse é gigantesco, hein, cara? É, 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 é. Tá louco, isso aí? É maior que é a minha cabeça. Puxa vida, essa hélice é gigantona, hein? É maior que é a minha cabeça. Seriamente, hein, velho? Todas as hélice... Mas o que que você vai aprontar aí, cara? O que que você tá brincando? Eu tô brincando. Me, 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 me diga que eu quero brincar também. Ah, isso aqui, isso é a única brinca de ventilador de hélice pesado, né? Ah, brincar de ventilador de hélice pesado. Não consegui entender nada, mas tá bom, né? Pai, eu vou ligar esses três. Sim. E daí, vamos ver se ele consegue gerar esse aqui, o Arc Turbo C-45. Ah, cara que vira, cara. Esse aí tá topzera, eu lubrifiquei ele, ele ficou molinho. É. É. Só a parte, que teve uma parte muito difícil pra gente conseguir arrumar. O que é? É, que a gente, quando a gente colocava a hélice mais pro fundo, é, pegava em algum lugar, a gente não sabia onde é que era. Ah, mas eu fiz. Então, e daí você pegou e cortou uma porquinha de ferro. Eu cortei? É, e colocou ali atrás. Ah, fizemos uma gambiarra? É, daí agora ela não vai mais pra frente. Oxe. Tá meio com o paquinho torta. O rei dos gambiarra... Ah, é, tá fora do centro, né? É, fora do centro. É o rei das gambiarra então, Pedro? É, você é o rei das gambiarra. Caraca, hein? Ô, pai, né? Quando os ventiladores a gente compra como um Arc Turbo C-45, a LCA é branca, essa daqui é amarela. Então, você vai ligar agora, isso aí, é? Eu vou ligar. Nossa, mãe, hoje tá muito frio pra ligar o ventilador, velho. Galerinha, aqui no sul tá muito frio, galerinha. Deu uma frente fria, o negócio que congelou. É, congelou. É, você pode ver que sempre o Pietro tá de roupa de frio aqui. Pode tá o verão que for, ele tá de roupa de frio. Ô, pai, olha... Ô, você tá com uma blusona aqui, até peluda por dentro. Claro, tá frio, né, velho? Eu vou ficar passando frio por quê? Travou. Coloquei. Agora, eu tô... Ó, galerinha, que sofrimento, Pietro. É porque, quando eu coloco, eu meio que eu sofro. Agora, vou ligar. Liguei. Caraca, cara, esse troço vai fazer um frio. O que aconteceu? Esse aqui não riu, não, por quê? Deixa eu arrumar aqui. O que aconteceu aí? É que esse aí não ligou. Ai, ai, ai. Esse aqui você deixou ligado? Olha, o turma até não parou até agora. Deixou ligado? Deixa eu ir. Caraca, hein. Vamos ver se agora é. Até agora. Ih, não ligou, cara. Já era o teu ventilador lá, Pietro. Por que ele não tá ligando? Ele tá com o meu contato. Deixa eu ir. De novo. Ih, mau contato. Conversa é essa, cara. Eu arrumei ele. Ih, Pietro. Ah, ligou lá. Se não liga, você não funciona mais esses negócios, né? Olha lá. Olha o turma. Nossa, mãe. Caramba, hein, Pietro. Olha o Wilco. Olha o Wilco, ó. O outro eu acho que tá girando na velocidade do turbo. É que o turbo é o cara, né, cara? Olha só isso, cara. O turbo, 127 watts. Não é silêncio pra dormir, mas esse aqui é pro verão. O carro tem que tá aqueles óculos de sassu, parece uma cachoeira de água. É. Você ligou pra quê mesmo que você falou? Ah, pra ligar. Mas ele não ligou. Ué, cara, não ligou nada aqui. O que você vai fazer? Eu vou arrumar o Wilco, ele tá pro lado. Ah, tá pro lado. Não entendi nada, cara. É o que o Wilco, ele tava pro lado. Não entendi nada, Pietro. É porque o Wilco, ele tava pro lado errado do velcro. Então por isso que ele não ligou. Ah. Ligou, agora foi. Eu não sei, cara. Eu acho que não vai funcionar. Treveteira do turbo! Não vai funcionar, Pietro. Por que será? Sabe como vai funcionar? Como? Se você colocar o turbo no meio. Olha lá, quer ver que ele vai rodar? Vai nada. É. Não vai girar. Porque você pega, você coloca o ventilador virado pra lateral. Olha lá, ele tá querendo girar. Olha, é verdade, cara. Girou. Ah. Eu não falei que ia girar. Esse ventilador é muito pesado, Pietro. É, Pietro, ó. Tá girando muito devagar, né? Deixa eu dar uma esbalagem. Ah, não. Aqui dá tranco, nada. Eu vou te mostrar como fazer ele girar, Pietro. Ó. Ó. Olha lá, Pietro. Olha lá. É. Embalou ou não? Não, né? Cara, eu tô achando que esse ventilador Wilco aqui é muito fraco, cara. Só tem tamanho e safadeza esse ventilador aqui, ó. Porque, ó. Se fosse o turbo no meio aqui, pioca, ele ia virar e chegar a sumir a aérea daqui lá. Vamos trocar? Vamos inverter? Vamos inverter aqui. Galerinha, agora a gente vai ligar os ventiladores. Eu inverti o turbo e o Wilco e agora vamos ligar. Ligou, ligou. Agora vai funcionar, galerinha, né? Será que vai funcionar, Pietro? Vai. Olha lá, olha lá. Vai. Ligou, ligou. É o turbo, o turbo é outros 500, né, Pietro? Olha aí, Pietro, chegou a sumir a hélice já, hein, Pietro? Já chegou. Caramba, hein? Será que vai levantar a parada? Ela tá levantando a paradinha. Ai, ai, ai. Olha lá, Pietro. Vai virar, vai virar pra... Vai sair voando esse negócio aí, Pietro. E agora? Porque se ele deixar o vento muito forte, ele roda o negócio ali, a cabeça dele, e daí vem que pode virar pra cima. Falei pra você, Pietro, que o turbo ia fazer sumir aquela hélice lá? Olha só. Hã? Muito top. Falei pra você, cara? Vou arrumar a cabeça dele. Oi? Vou arrumar a cabeça dele. Eu avisei você. Eu falei assim, o cara, o turbo, consegue fazer desaparecer aquela hélice. Ah, tá subindo de novo. Ah, não, é porque tá... Eu tirei a gradinha da frente, por isso que ele trabalha assim. É, se a gente vai com a gradinha da frente dele. Aí faz o peso pra eu não fazer isso. Mas você sabe por quê... O que acontece se eu girar tudo ali e virar tudo? É, olha só. Ô, Pietro. O quê? Você sabe por quê que o Wilco não virou ele, né? Porque ele tava no 1. É, porque você tem medo de ligar o Wilco no 3, né, cara? É. Sabe, igual aquele vídeo do Arno. O que que tem o Arno? Por causa do barulho que ele faz. Ah, e o que que tem a ver o barulho, velho? É que ele extrapola tudo meus ouvidos. Ah, extrapola teus ouvidos. Galerinha, agora a gente vai ligar o Arno Turbão 145. E funciona esse Arno Turbão aí? Funciona. Ah, é? A gente vai ligar ele segunda-feira passada. Ah, é? O que que você vai fazer mesmo? Vai acontecer o quê? A gente vai ligar ele. Certo. E vai gerar esses ventiladores aqui. Será que vai? Porque é 155. E ele vai dar pro Arno de 80. Ah, vamos ver se vai funcionar mesmo. Vamos ver se ele vai... Ó, um já girou lá, ó. E esse que... Não, não, não. Esse aqui que eu não quero girar? Por quê? Não sei. Por que que esse aí não quer girar, Pedro? Oxi. O turbo tá batendo ali com o negócio dele. Ah, é? Ah, o turbo é... É exibido, né, cara? Ele gira demais, né? Sinceramente, hein? Por que que o Wilson aí não tá... O que que tá batendo, hein? O que que é isso? Ah, tá pegando aqui na paradinha. Ah, tem que inverter aí, Pedro. Vamos colocar o... O Wilson... O Wilson, não, esse... Esse ventilador, esse aí mesmo. Esse aí que eu esqueci o nome. Qual é esse? No lugar do turbo aqui pra nós ver. Vamos colocar? Wilson no lugar do turbo? Isso, vamos colocar? Vamos. Agora foi invertido, né, polaco? Quero ver se vai girar. Vamos girar. Olha aqui, ó. Colocou aqui de frente, né, cara? Pra pegar o vento de frente. Vamos ver, liga aí pra nós ver, Pedro. Se não, esse aqui vai ter que lubrificar se ele não girar, Pedro. Olha lá, o turbo já girou, ó. Cara, e esse aqui? Não vai, hein, Pedro. Isso aqui é pesado. Que que tá acontecendo com esse aqui, cara? Olha a preguiça dele, rapaz. Agora que eu vou. Ah, faz nada. Ele vai parar. Caraca, com um vento forte desse, polaco, ele não quer girar, cara. Vai, tipo, perdei. O que, ó? Aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Fazer o que, ó? Ué? Quero ver, você colocou em cima aí, ó. Quero ver se vai girar. Não vai girar, velho. Olha lá, ó. Olha o turbo aqui girando. Bem... O turbo também não foi, Pedro. Você trancou, cara? Não adianta. Ah, agora eu tô no tranco, né? Olha aí, esse aqui não vai, velho. Deixa eu virar um pouquinho pra lá, assim que pega o vento do turbo. Ah, quero ver, então. Parou? Ah, já era, polaco, já era. Ah, viu? Não. Esse aí não foi. Caramba, hein? Esse ventilador aí é chato pra caramba, hein, Pedro? Ah, vai embalar. Não vai embalar, cara. O ventilador tem que ir certo. O cara vai ter que lubrificar, galerinha. Vamos ter que abrir esse aqui e lubrificar ele. Ele tá muito travado, ó. Com um vento desse ele não gira. Os outros quase morrem tão girar. Olha só. E ele não gira. Ô, esse aqui, ah, isso desapareceu. Pedro, vamos ter que abrir outro dia isso aí, beleza? Sim, mas daí como que a gente vai abrir se tem esses produtos? Não, tem que abrir, Pedro. Então, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Falou, Pedro. Falou. E aí E aí E aí E aí